E para nos ajudar a explicar, ou pelo menos a perceber quais os efeitos efetivos no bolso dos portugueses desta notícia, acompanha-nos Carlos Santos, o nosso convidado neste Jornal das 13, ele que é professor na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica, que estamos a ver na imagem. Muito boa tarde, obrigado pela sua disponibilidade para vir ao nosso Jornal das 13, no fundo, ajudar-nos a compreender os efeitos de uma eventual deflação no nosso país. Ora, pelo menos para haver especialistas, como é o seu caso também, que é professor, avisarem que a deflação pode mesmo chegar a Portugal, significa que já há alguns casos concretos em certas matérias, em certas áreas, em que efetivamente a oferta já é muito maior do que a procura. Explique-nos o que é que isto representa para os portugueses. Eu penso que isto é visível em alguns setores, mas ainda muito pontuais, setores como o imobiliário, em que todos sabemos que existe uma oferta de casas à venda muito superior por incapacidade de cumprimento das famílias. Existe uma oferta de casas à venda muito superior ao que a procura permite neste momento, até dadas as condições do crédito bancário. As pessoas não conseguem ter dinheiro para comprar a casa para o seguimento. Exatamente. E nesse sentido o valor das casas tem diminuído. O valor comercial. Mas em termos concretos eu penso que é prematuro falar-se num cenário de deflação generalizada, de descida de preços generalizada na economia portuguesa. Até porque há fatores externos que são importantes, como o preço do petróleo que nós não controlamos e que vai oscilando. Embora o preço do gasol, por exemplo, esta semana esteja mais baixo do que desde janeiro, eu penso que são fatores ainda muito escassos para se poder falar numa deflação específica. Portanto, é um bocadinho cedo para se estar a criar o receio de que efetivamente isso possa acontecer na economia portuguesa. O que seria o tal sinal da verdadeira recessão, no fundo. Sim, pode ser interpretado como tal, sobretudo se se prolongasse. Embora eu penso que neste momento há dos constrangimentos que nós sabemos que existem no rendimento das famílias portuguesas e os que se perspectivam com o aumento da carga tributária, provavelmente poderia haver alguns efeitos imediatos, curto prazo, de alívio do bolso das famílias, no sentido em que se o seu rendimento vai diminuir pelos impostos, não seria seguramente mal recebido algumas descidas de preços pontuais. Porque no fundo esse acaba por ser o efeito positivo da deflação. O dinheiro passa a valer mais. Portanto, consegue-se comprar muito mais. Exato. Se for uma situação prolongada no tempo, pode ter efeitos de retrair investimento, porque se perspectivam margens menores, pode ter efeitos até de adiar decisões de consumo, porque as pessoas perspectivam que não vão pagar 100 hoje, podem pagar 90 amanhã. E, portanto, se for prolongado, evidentemente pode ter esse tipo de efeitos. Mas, dada a situação em que estamos, e dada a diminuição do rendimento que sabemos que existirá no próximo ano, seria, porventura, até um estímulo para o consumo privado em Portugal, e até para algumas decisões de investimento, se esse consumo se dinamizasse. Como professor, que é na Faculdade de Economia e de Gestão, não resisto a perguntar-lhe, tendo em conta algumas das medidas que são conhecidas deste ajustamento do Estado, que vai entrar em vigor no próximo ano, que efeitos é que antevê na nossa sociedade, numa leitura mais macro, se quisermos? Enfim, poder-se-á dizer que o ajustamento da dívida externa portuguesa era necessário, e, portanto, que a contração do consumo privado e que o fomento às exportações e que a necessidade de reparo a ordem das finanças públicas eram necessárias. E tudo isso eu subscrevo inteiramente. Penso, contudo, que, embora aí entram em jogo fatores de dinâmica política, penso eu, penso, contudo, que não deveria ser feito o ajustamento pela via tributária, como foi feito, mas pela via da redução da despesa pública. Existe um sobredimensionamento do Estado em Portugal que cria situações de concorrência desleal, tipo, entre empresas públicas e privadas, cria situações de esmagamentos contribuintes, e este orçamento só vai reforçar essa situação dos esmagamentos contribuintes, sobre esse ponto de vista. E, portanto, nada de bom em geral resulta de um sobredimensionamento do Estado, e nessa perspectiva, eu penso que o orçamento pode ter um efeito de, se por um lado permitir reparo alguma ordem nas contas públicas, o que se viu ao longo deste ano com o IVA, por exemplo, é que podem haver alguns efeitos contrários, precisamente por excesso de tributação. Para terminar, faço-lhe uma última questão, mais uma vez recorrendo ao facto de ser professor de Economia. Ouvimos na entrevista exclusiva com o primeiro-ministro do Porto Canal, Passo Coelho, a dizer que acredita que o país vai começar a crescer a partir de 2014. Faço-lhe uma pergunta, obviamente, técnica, não política. Tecnicamente falando, acredita que vamos ter crescimento já em 2014? Eu compreendo que a função do primeiro-ministro passa por criar expectativas também. E é importante criar expectativas positivas nos agentes económicos. Em todo o caso, do ponto de vista do que um modelo de previsão me permitisse obter, eu não acreditaria que isso fosse possível. Acredito que, se não estivermos em recessão em 2014, isso já será bastante bom para todos nós. Muito bem. Carlos Santos, muito obrigado pela sua disponibilidade para vir ao nosso jornal a explicar muito bem esta questão. Muito obrigado. Boa tarde.